Pessoal, é o seguinte, eu criei um novo método de fazer exercício em casa, sem precisar de você ter despesa nenhuma, você vai fazer a sua própria esteira, né, o seu próprio exercício, para emagrecer, baixar a barriga, sem ter custo nenhum, nenhuma despesa, você faz na sua casa, a sua academia, e aí você vai fazer exercício, como? Você pega sabão, detergente, detergentezinho, derrama um bocadinho assim no chão, derrama uma coisinha, derrama um bocadinho bem espalhadinho, joga uma coisinha d'água, para ficar alisando, para escorregar, para alisar, pronto, pronto, está feita a sua esteira, só isso, como é que você vai fazer exercício? Assim, ó, Aí, você faz o exercício, meia horinha, né? Meia hora, você está com a barriguinha seca, boniquinha, não precisa se preocupar, pode aumentar a velocidade, se você quiser, você aperta aqui no botão, vai aumentar a velocidade, vai aumentando, quanto mais você apertar, mais você vai correndo.